Tchop, 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 tchop Pessoal, tô chegando! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Aqui, aqui! E ele trouxe o amigo mesmo! Tudo bom? Tá vendo só? Eu trouxe mais um amigo! Pessoal, se vocês não conhecem, esse aqui é o Décio! Oi, Décio! O Décio tem um sabido, sabe tantas coisas, tantas... Nossa, Décio, que legal! Eu não sei ver você por aqui! Eu nunca vi isso por aqui, essa caixinha é redonda! É, são... Imbira e Calimba! Prazer, Doroteia! Sobrenome diferente o seu! Peraí, Décio, qual que é qual mesmo? A Calimba é essa que tem caixa... Calimba! E a Imbira é essa outra que tá presa aqui dentro... Pra quê? Que serve para pentear os cabelos? É, bonito! Esse aqui serve para pentear os cabelos! Não sei, não vai dar! Domingo! Pra quê que serve esse texto? Osório, você sabe? Isso parece um instrumento musical! É, é um instrumento de origem africana! Uau! Ele chama Calimba! Esse aqui é Calimba! Lá de longe ele veio, então! Da onde ele veio? Da África! Da África! Uau! De que lugar da África? Uau! Esse aqui é fabricado na África do Sul! E esse aqui é de Zimbábue! Zimbábue! Mas, Odécio, ele já vem nessa caixa assim meio redonda? É, isso aqui é uma caixa moderna! Na verdade, ela vem... São instrumentos tocados dentro de cabaças grandes! Ah! Cabaça! Entendi! Entendi! Eu tô muito curiosa pra ouvir o som! Esse é um instrumento, né? Esse aqui, ó! Mostra pra gente! Mostra! Uau! Como? De novo fez tudo! O... Olha! Eu nunca tinha ouvido um som assim na minha vida! Tem um chacoalhinho assim também! Tem! É um chacoalhinho e eu pus aqui uns clips de metal! Ah, é? Pra dar um top especial! Vou fazer... Tô fazendo isso! Tô fazendo isso! A minha oquinha faz isso quando tá nervosa! Faz... E a Imbira tem o... Também não? Ela tem sim! Ela tem esses anéis aqui, ó! Ah, ea! Ah, toca um pouquinho só pra gente ouvir! Fez o favor! Pera aí, porra! É, obrigada! Deixa eu ouvir de novo, toca outra vez, como é que é? Tem um timbre gostoso, né? Timbre é bom? É, é a qualidade do som. Não tá assim pra fazer, tipo, não sei, né, Desco? Eu não entendo muito de música. Eu canto bem, mas assim, né? Dá, tipo, pra fazer uma música de niná com esse? Olha, dá, mas... Mas é de esquisito? Não, dá pra fazer. Não uma música conhecida, né? Uma música específica pro instrumento. Ah, eu ia gostar de... Ele seria um instrumento de percussão? Ele tá na família da percussão. Da percussão, sabe? Puxa. Da família da percussão, que também tem vários primos, tipo... Tem, tem os tambores. Tem os tambores, cara. Quem? O djembe. O djembe. O djembe. O djembe. O djembe. O piano também. Ele tem o djembe. O djembe. Olha, não sei, papapá. É, sabe o que é a voz da minha consciência de vez em quando fala uma voz. Ah, que benedinho. Puxa, vida. Ah, Técio. E você também sabe histórias, não sabe? Sim. Eu vou contar uma história desse livro aqui. Um livro?! Que livro é esse? Qual o título? É a imbira da beira do rio Zambese. Uau! Imbira? É a beira do Beber Bezubek. É quase um trava-língua esse nome. Certo? É bacana, não é? Posso perguntar uma coisa? Quem é o autor do livro? Sou eu. Uau! Que ser! 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 Você podia contar? Eu podia! Mas como podia contar? Não, não! Tá faltando! Falta o que chegar, Doroteia! Quem? Quem tá faltando? Como que tá faltando? Como que tá faltando? Desculpa! Só um minuto! Espera um pouquinho! Vamos chamar o nosso amigo! Vai lá! Não é gato! Não! Não é cachorro! Não é Doroteia! É boi! Vem boizinho! Histórias para boi não dormir! Muito legal! Então, boi, te pediu a história agora, hein? Vou contar! Há muitos anos atrás, morava um casal no campo. Um certo dia pela manhã, a mulher disse... Eu quero visitar a minha mãe! O homem falou... Outra vez? Mas ela disse... É muito importante! Tudo bem! Se você quer ir, pode ir! Mas cuidado! Não vá pelo caminho que passa pelo vale! É mais curto, mas pode ter leões por lá! Daí ela falou... Ah, não se preocupe! Eu conheço todos os caminhos! E lá se foi a mulher! Passando algum tempo, o homem começou a ficar preocupado e pensou... Acho que minha mulher nem prestou atenção no que eu disse! É melhor eu ir atrás dela! Então, ele pegou a sua imbira... Porque ele tinha o hábito de andar com o instrumento... Pegou a sua imbira e foi! No chão, ele viu as pegadas da sua mulher indo pelo caminho perigoso! Ai, tadinho! Foi que anda de cara com o bichão, né? Daí ela começou... Daí ele correu, 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 correu... Até visitar a sua mulher! Ela estava paralisada em frente de um grande leão! Ai! 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 Nossa, lá tem leão! Leão na China! Pois é! E o leão parecia que estava muito faminto! E daí ele pensou... E agora, gente, o que eu vou fazer? A única coisa que me resta é tocar a minha imbira! O leão ficou completamente hipnotizado pela música! Esqueceu da fome, começou a dançar! Enquanto isso, a mulher correu atrás do marido... Ficou olhando lá, o leão todo se chacoalhando! É um chacoalhando! Aí o homem falou assim... Bom, agora está tudo bem, podemos ir embora! Mas, cada vez que eles davam os passos para trás, o leão corria em sua direção para ouvir melhor a música! Assim, as horas foram se passando, o homem foi ficando cada vez mais cansado, suado, com dor nos dedos... Ele foi ficando desesperado! Onde? 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 Foi quando, de repente, surgiu um coelho e disse... Ei, homem! Passa a imbira para mim! Sem parar a música, a imbira passou das mãos do homem para as patas do coelho... O homem e a mulher saíram correndo de volta para casa... E o leão ficou lá... O coelho ficou lá se divertindo... Tá, tá, tá! 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 Tô, tô, tô! Aí chegou uma hora que ele já estava cansado, ele olhou para o lado, viu um buraco... Larigou a imbira e saiu correndo! Quando a música parou, o leão acordou e a única coisa que ele viu foi o coelho entrando numa toca! Daí ele pensou assim... Ué! Eu jurava que era um homem! Ai, eu adorei! Muito obrigada! Muito obrigada! Excelente! E muito corajoso esse coelho, hein? Nossa, gente, boa! Não é? Ainda bem que tinha uma toquinha providencial, como chama... É muito importante aquela toca naquele lugar, naquele momento! Muito bem! Que delícia! Ai, Vizu! Que gostoso! Você vai continuar contando histórias cantando, tocando pra gente, né? Sim, sim! É... Ele vai pensar! Ele vai pensar! Ele vai pensar! Ele vai pensar! Ai, gente, a gente vai convencer! Sabe o que a gente podia fazer? Você pode assistir um desenho com a gente! Boa! Ele vai convencendo você! É! De repente! Pode ser, não é? A gente volta já, pessoal! É! Tem um amazing! Ele vai ver a minha pele!? É... Vá comer nas... Legenda Adriana Zanotto